Galera, finalmente Londrina parou de chover, porque tá chovendo todos os dias aqui, então que bom que pelo menos um minutinho parou de chover, porque juro, tá muito complicado. Enfim, gente, é... eu tô comendo de fome. Tipo, muita fome mesmo, comendo até agora. Tipo, já são nove horas, mais ou menos. E eu não comendo até agora. Ô, mãe! Aí, vai! O que você tá fazendo? Nasce o papá. Hum! O que tem pra comer? Que eu tô morrendo de fome. Hum! Que delícia! O que tem pra comer que eu não tenho de nada aqui? O que tem? Hum, tem bolinho. Sobrou, vocês comeram tudo. Muito, muito bom. É do Vini, gente. Toma a balinha. Que isso? Ah, não quero não. Ih, tá louca, tá ficando louca. Mas, mãe, o que tem pra comer pra nós? Tem. Eu vou tá fazendo arroz, batata, carne, uma salada. Hum, que delícia! Uma delícia mesmo. Mãe, eu acho que a sobremesa vai ser esse bolo aqui, velho. Nossa, é muito bom! Muito bom! Nossa, tem mesmo! Ei, vocês viram a Ana? Porque, gente, a Ana Chulia, ela tá aqui em casa, velho. A Ana tá aqui. E... Nossa, ela tá com você lá. Olha, Letícia, esqueceu aqui, ó. Não, ela tá com vocês. Ótimo. Não, não dá bolsa de carne. Ah, tem carne também. Mas eu não tô... Vê se tá no quarto da sala ou não. É, eu vou ver. Gente, a Ana, ela tá aqui em casa. E assim, eu pensei que ela tava junto... É, não tá aqui, eu acho que tá lá no meu quarto. E eu pensei que a Ana, ela tava com a minha mãe, assim, com a minha avó. Porque ela fica mais com a minha mãe do que comigo, quando ela vem em casa. Ai, ai. Mano, essa escada cansa. Cansa, cansa, cansa. Mas casinha nova, né, meus amigos? Ai, ai. Ela tá falando com... Gente, 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 gente. A Ana, ela tá falando com alguém, meu. É voz de menino. Gente. A Ana, ela tá falando com o menino. Ai, não é só luz. Eu quero muito saber quem é, velho. Quero muito saber. Então, vou aproveitar. Expulsa do condomínio e agora tem um dia que eu vou sair. A Ana foi expulsa. E, velho, isso. Gente, a Ana já foi expulsa do condomínio dela, velho. Como assim? Nem sabia disso. Já foi bem. Você sabe que a gente vai sair. Mas, tipo, agora chegou aos limites, sabe? Não, tipo, não expulsa, expulsa. Tipo, já levou uma liga de divertente. Mano, a gente... Gente, eu não sabia dessa. A Ana, ela foi expulsa do condomínio dela, mano. Ela não falou nada, mano. Literalmente. Agora eu tenho que achar uma casa de gente boa, barata, né? Mas não sei aonde agora. E é difícil essa casa. Muito difícil. Meu, ela tá falando com quem? Eu não consigo adivinhar quem é. Eu não faço ideia. Eu só sei que é um menino ali, ó. Mano, eu tô em choque, velho. Fofoca aqui pra vocês. Mano, eu não sabia. Ela não me contou isso, mano. Ela não me contou. É, ela é meio complicado lá, sabe? É, eu sei. É aquele que a gente fez um barulho lá e a gente não sabe já. É. Porque, tipo, eu não tenho. São as pessoas lá que não podem estar tendo, sabe? Sim. Aí, tipo, tem gente lá de dentro, tipo, trabalha. Ele mora lá dentro e trabalha. Eu acho que isso não pode, né? Eu não sei quantas pessoas. Eu acho que não pode. Ah, você pode? Gente, eu vou conversar com a Ana e eu vou perguntar pra ela por que ela não me falou nada. Porque, gente, de verdade, eu não sabia que ela tinha sido exposta do condomínio dela. Tipo, eu tô sabendo agora, mano. Tipo, eu acho que eu entendi que lá no condomínio dela faz muito barulho, essas coisas. E eu vou perguntar pra ela, mano. Porque, de verdade, velho, eu não sabia, não. Eu quero saber com quem ela tá conversando. Porque ela veio aqui na minha casa pra ficar conversando com o menininho. Tá achando que é quem? Tem que ficar com ele. Imagina se tu achava algum desespero. Agora vocês vão ter que procurar isso, não vocês vão dormir na rua. Né? Vai, vai, vai. Eu vou lá falar com ela. Eu vou lá falar com ela. Porque, velho, juro, ela não me falou nada, meu. Tá entrando. Tá entrando. Não, calma aí, calma aí, gente livre, calma aí. Eu? Por quê? Com quem você tá conversando? Com o Júnior. Ah, com o Júnior? É. E o que você estava falando? Estou falando sobre a vida, sobre os problemas. Só? Sim. Você não tem nada pra me contar? Não. Nada pra me contar? Não, que eu sei. Não. Você não tem nada pra me contar, certeza? Entrando no meu olho, você quer ver? Não, eu não quero ver alguma coisa no seu olho. Eu quero que você me conta. O que, ué? Você tem alguma coisa pra me contar? Não. Com certeza que você não tem coisa pra me contar? Acho que não. Nossa, na Júlia. O que? Pensei que você me considerava, velho, juro. É boa mesmo. Você tá na minha casa, te chamei pra ficar aqui, ó, mal paz. O quê? Ah, tá. Eu acho que eu não sei o que você tá falando. Porque eu fui expulsada por mim. É, mano. Mano, eu tava aqui, ó. Tava aqui no cantinho ouvindo você falando com o Júnior. É, eu fiz um vídeo ainda sobre isso, mas não saiu ainda. Ah, meu. E por que você me falou? Tá falando pro Júnior. Ah, nem tinha. Esqueci. E que o Júnior me ligou aqui do nada, conversando, porque tava Augusto, quando tava as coisas com Augusto. Augusto. É. Sentia alguma coisa, ela tava saindo. Daí, eu comecei a desabafar, só. Daí eu lembrei. Mas você sabe como que é o condomínio lá? Não sei, só fiquei chateada porque você não me contou nada, mano. Ah, não. Mas você sabe como que é o condomínio. Mas como que tá as coisas? Tipo, do condomínio assim, porque agora vão conversar sobre isso, velho. Porque você não tinha me falado nada, descobriu pelo Júnior, mano. Nossa, que é mó paia. Desculpa se você sentiu mal. Mas não é demais. Juro? Sim. Mas tipo, só foi que já levei um monte de advertência. Ah, de advertência? Mais uma expulsa? Não, não expulsa totalmente. Tipo, a gente tá dando trabalho. Não a gente. Tipo, eu falei ali pro Júnior. Meu, tem uma pessoa lá que ela mora do condomínio e trabalha tipo nas finanças, mandando em tudo, sabe? Uhum. E eu acho que isso não pode. Eu não sei como que é. Eu não sei como que é. Eu não sei como funciona e trabalha com isso. Sim. Então eu não sei. Mas, gente, ela levou três advertências, a próxima é multa. E você sabe que no outro condomínio, no meu primeiro condomínio, a gente nunca aconteceu. Nossa, nunca aconteceu nada. Ô, eu tenho saudade do primeiro condomínio, gente. Nossa, eu tenho. Eu tenho muito. Do país, mano. É, até que uma vez, a única advertência que eu levei foi por causa da motinha, por causa do Vitor ainda. Porque não tava usando capacete. Isso, e ainda eu mandei a multa, multa não, a advertência pra ele. Ah. Que não foi culpa minha, eu não sabia. Foi dele. É, foi dele. Então, tipo, sabe? Lá nunca tinha acontecido nada, um condomínio muito mais boa, maior, gigante, chique. Sim. Não é nem um tchum que ia morar naquela casa gigante, maravilhosa. E nessa aí, tipo, na verdade, essa casa, ela já foi uma casa provisória, eu lembro que eu falei pra você. Ah, verdade, lembrei. Só foi porque tá, tipo, ficando, tava ficando muito caro o outro condomínio, que é muito caro lá, e a gente tinha que abaixar os custos. E, tipo, sabe? Daí a gente foi pra essa casa menor, acho que tá muito ruim, os cachorros também, horrível. É, não tem espaço dos cachorros. Não tem espaço, não tem grama. Então, tipo, sabe? Tá difícil tudo um pouco, condomínio, enxuçar. E, pessoal, o vizinho também é... O vizinho é meio chatinho também. Só, tipo, a gente fez muito amigo lá, Augusta, você sabe? Então, tipo, eu senti muita idade, o tio, a tia, que é meu padrinho, mas eles podem vir visitar a gente, né? Só que a gente, meu, a gente tem um ponto... Nossa, mas você tem que achar uma casa muito rápido, então. É, então, tem que achar muito rápido. Porque vocês vão lá embora, que dia, então? Não sei, tipo, eles não deram um exato dia, eles só... Como a gente tava meio que dando trabalho, entre aspas, né, a culpa não é nossa? Eles querem que a gente saia um pouquinho mais rápido. A gente que ia sair mais sabe que, na verdade, tia, não motiva a gente. Não tá me entendendo mais. Os cachorros vão me perguntando mais no teatro, coisa que eu acho que não tem que ter lá, então, mas que... Eu acho que, tipo, sei lá, mas... Sei lá, acho que precisa dar um jeito, sabe? Ah, velho, eu fiquei meio pai, assim, que... Ah, não, tipo, não foi, tipo, por mal, sabe? Foi intenção. É, não foi intenção, não foi mal. Ai, para fazer essa cara feia, por exemplo. Ah, sua cara que é feia, mano. Ah, nem falo da sua. Mas, sabe, essas coisas, mas a gente só tem que achar uma rapidão, pra gente não dar mais trabalho, entre aspas, né? E, tipo, conseguir ficar mais de boa, né? Tipo, curtir mais a nossa vida, porque ela não se curtiu muito. Eu curti, com as minhas amigas, mas, tipo, a mãe, sabe? Ficou preocupada, isso mais. Então, mas... Ah, velho. Só que a gente já tá procurando uma casa, né? Tá? Nossa, você não me contou nada? Não, faz tempo. Mano, você não tá me falando mais, né, dona Júlia? Meu, ó. Quer contar mais alguma coisa? Ah, tá ficando com o Peter. Não, não tô ficando com o Peter, sim. Não, não. Tipo, assim, ó, antes a gente já tava procurando, faz tempo, mas, tipo, nada no alvoroço. A gente queria trocar, mas, tipo, por causa que era uma casa muito pequena, porque era só uma casa provisória, não era uma casa que a gente ficava, tipo, três anos e era uma casa muito boa, só que, tipo, é boa pra um casal, sabe? Essas coisas, pra gente não é bom. Pra quem não tem cachorro. Nossa, o vento. É, mas o vento, que é gigante. É, não dá. Então, já era uma casa provisória e agora a gente vai ter que, tipo, procurar um pouco mais. Um pouquinho maior também. É, um pouquinho maior, um pouco mais rápido, porque, não, meu, um dia, nunca, não mora lá, juro. No condomínio? É. Ah, velho, você falou mesmo que era muito embaçado por causa dos... Isso. Ah, os caras que trabalham lá. E, tipo, a gente queria arrumar a casa de condomínio, né? Porque, você sabe... É mais segurança. Isso, o irmão também. Você falou. Mas, tipo, é muito difícil. Tipo, a casa de condomínio agora é sete, oito mil, é muito caro. É, meu, compensa, tipo assim, compensa mais a minha casa, assim. Isso, exatamente. Porque, tipo... A gente fala há muito tempo, entendeu? Sim. Que eles não saem. Ah, tipo, é casa antiga. Tipo, madeira antiga e tudo. Sim. Tipo, é boa a casa. Não é ruim. É bonito, grande. Porque, olha, também a casa é gigante. Então, é muito difícil a pessoa sair. Um bairro bom, igual eu disse. Então, eu penso que é assim, difícil. Ah, tá bom. No momento que você tava falando com o Júnior, eu pensei que era outra coisa. Aí, eu fiquei ouvindo a conversa. Ah, você tá funcionando também? Eu tava. Eu achei que é certo também isso. Eu tava aqui no cantinho, ó. Literalmente aqui no cantinho. Nem tchum. Aí, eu tava ouvindo. Aí, eu fiquei, tipo, mano, ela não falou pra mim isso? Nossa, ela não falou isso? Não, não foi por mal. Quer contar mais alguma coisa pra mim? Tem mais alguma coisa? Não tenho. Tem certeza que você falou que não tinha? Eu vou estar falando. Não, certeza. Tipo, na verdade, não é um problema, problema. A gente só tem que sair um pouquinho rápido, porque nós mesmos, a gente mesmo, não tá aguentando. É isso, entendeu? Entendi, então. Não, mas não foi por mal. Não pense que foi por mal, porque não foi. Que nem tinha o mesmo. Tá. Porque, tipo, na maioria das vezes que a gente vê, a gente tá gravando. Aí, eu só quero saber de gravar, sabe? Pra mim, dispersar das coisas e tudo mais. Ah, muito bom. É isso. E aí, time pra gente comer lá embaixo. Vamos comer? Vou descer já. Então vamos. Vamos no banheiro. Tá no banheiro? Vou. Então vai lá, então. Eu vou descer, né? Desce, tá. Não demora pra descer, não. Tá bom, pode descer. É, gente. Olha, Júlia, se ela não me contasse. Nossa, velho, eu tô em choque, velho. De verdade. Eu não sabia disso, não, meu. Nossa, ela tem que se mudar muito rápido. Muito rápido mesmo. E aí, gente. Ó. Obrigado.